Olá meus webes espectadores, trazendo mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos aí a segunda gameplay do jogo Town Kings, tá? Cidade Maravilha, então é, vamos pegar aqui as nossas produções, se a gente consegue produzir mais, né? Não, aqui eu estava produzindo ração de vaca e faltou repolho aqui, deixa eu ver se a gente colhe o repolho aqui então, para poder produzir mais ração para vaca. E já que eu colhi tudo, vou ter que colocar mais para produzir. E atingi o nível 4. Deixa eu ver o que ele vai falar. Eu pensei que você poderia querer camisar dinheiro do tesouro, então nós construímos esta casa um pouco pequena, mas não se preocupe, ela pode ser melhorada depois. Então vamos ver o que tem aqui. Não tem nenhuma mobília, mas eu trouxe uma nova cama para você usar, onde você quer colocá-la? Então vamos lá, vou puxar aqui, que tem um lugar recomendado aqui, beleza? Quando você decora a sua casa, você ganha pontos de decoração. Isso significa que cada vez mais talkins estarão interessados em mudar para cá. Desculpe, nós não temos mais mobiles para você usar, mas talvez algum dia um carpinteiro se estabeleça aqui e abra uma loja de mobiles. Cama simples, tá? Ah, eu quase esqueci. E eu também trouxe um guarda-roupa, onde você quer colocá-la? Então vamos lá, vamos puxar o guarda-roupa. Então o que você achou da casa? Tem espaço para melhorias? Exatamente, você tem o raciocínio de um urbanista. O comitê de planejamento de Tolkien lhe deu um uniforme? Vamos ver isso. Verifique a sua mochila para mudar suas roupas. Quando você tira a roupa, tem um guarda-roupa, ela é adicionada à sua mochila. Esse aqui, então, a gente tem o guarda-roupa e... Toque e arraste para colocar itens no seu guarda-roupa. Toque e arraste para colocar itens na sua mochila. Ah, tá. Aqui a gente tem a mochila e o guarda-roupa. Então, gente, como a gente não quer mudar nada por enquanto, então vamos... Que eu saio da casa, tá? Aí vai para uma nova conversa. É uma pena que não tenhamos uma loja de roupas. Espero que o alfaiar se mude para cá, para que possamos comprar mais roupas. Sou eu, Kylie, do comitê de planejamento do Tolkien. Quero algumas dicas para comprar criações. Kylie, como você está indo com a tarefa, você está construindo alguma coisa? Agora aqui a gente pode... Construir um processador de laticínios. Criocínios. Uai. Ah, tá. Beleza. Vamos plantar mais coisas aqui. Vamos plantar mais milho. E aqui a gente planta mais... Eu acho que dá para a gente colocar mais canteiro aqui, viu? Vamos mover isso aqui para ficar mais perto. Deixa eu ver se você tem como mover ele. Beleza. Na canteira já construímos todos. Beleza. Por enquanto, as vaquinhas aqui, vamos ver o que tem aqui. A gente pode alimentá-las. Um bom líder está preparado para emergências. Essa cidade vai precisar de um prefeito algum dia. Faz velhos cartuchos. Acabei de notar um pedido novo no painel de pedidos. Nossa pequena economia já está começando a pegar. As cidades vizinhas querem alguns dos nossos produtos. Dá então entregar o leite. Após a entrega, o balão de ar quente retorna com o dinheiro. Quanto mais pedidos do painel nós cumprimos, mais dinheiro teremos para o tesouro. Caixa de consumidores, mantém presente aleatório. Tá. Aqui a gente tem novas missões. Oi, é o Caio. Só ligando para verificar seu progresso. Precisa de ajuda? Você já está criando galinhas? Fazendo check-in e construir um galinheiro. Fazendo check-in. Agora eu posso construir mais canteiros também Deixa eu ver se consigo pôr aqui E coloquei no lugar errado ainda Que coisa Deixa eu mudar isso aqui, deixa eu ver se consigo mudá-lo Não, está errado Agora está certo E terminamos aqui o nosso galinheiro Vamos completar Missão completa E já tem uma nova aqui, vamos ver Parece que você entrou no trilho Escreve o máximo possível de galinhas para maximizar as exportações Beleza, eu posso criar até 6 galinhas A gente criou todos, todas Vamos completar E tem aqui também outra coisa que ela quer falar Ei chefe, você conheceu a minha aprendiz? Ela quer ser uma horticultora como eu Vamos lá falar com ela Prazer em conhecer, eu sou a Hope, aprendiz da Mestra Fai Eu amo plantas, especialmente verduras Que compensas Eu ainda não conheço todos os talcans Vamos fazer uma recepção para todos se conhecerem Você fornece os aperitivos? Bom, agora a gente vai ter que esperar para completar Bom, enquanto isso, vamos explorar isso aqui Tarefa de login diário Coletar Tarefa de missão secundária Coletar Beleza O resto a gente não fez Vamos botar aqui no presentinho Para ver se tem presentes De novo De novo jogado Presente diário para o novo jogador Diário e recompensa Total Comprados E aí E aí E aí E aí Com tão poucos talcans você acha que eu me sinto solitário? Não, na verdade eu gostaria de mandar um presente para Wendel Damos um litro de leite para ele Ok Bom pessoal, vamos dar mais uma pausa aqui E qualquer coisa voltamos com mais um gameplay do jogo aí E aí como estão as coisas? Você descobriu a barraca da feira? Ele é um bom lugar para vender itens esses que você não precisa Por que você não tenta? A gente vai tentar agora só no próximo gameplay Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo